Música 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 Boa noite galera Boa noite galera Boa noite Não vai acabar a julagem Música 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 Não vai bater a grana não Música 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 Então, vai pro Barribeia! E nós somos caídas e inteligentes! Vai, boa noite! Música Tem gente tirando foto pra gravar! Música 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 Eu descanso nos barcos, que país é esse?